Olá, tudo bom? Eu sou Fábio Pereira, da Desbloque Rio, tá? É um prazer falar com você. Olha, eu quero falar com você sobre o Kia Sportage, tá ok? Kia Sportage, desbloqueio do vídeo em movimento, né? Desbloqueio do DVD. TV digital, tá? Nós conseguimos instalar uma TV digital pra você, pra você. E conseguimos também instalar um espelhamento, tá bom? Um espelhamento é legal que você consegue transferir todos os conteúdos do smartphone pra tela do carro, né? Você consegue também, é um exemplo, você pode usar o GPS Waze na tela do seu carro. E é bem bacana. Você nunca mais leva multa, né? Porque é uma rede social, o Waze é bem bacana, entendeu? O pessoal tem gostado muito, tá bom? Olha, nós ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping Cita América, tá? Nosso telefone é 3048-7465, tá? 964-360-939, tá bom? Olha, você dá uma olhada na nossa página no Facebook, tá? Tem fotos de carro lá, tem promoções, tem várias coisas lá, tá? A foto do Facebook, você não pode fechar negócio antes de ligar pra gente de Barco e Rio, tá? Nós temos um serviço bacana, você não perde a garantia do veículo, tá? Você mantém a originalidade, tá bom? O serviço é tudo bem chicoteado, bem bacana. Você vem aqui, ó. Shopping Cita América na Barra da Tijuca. E atendemos agora também em Búzios. Se você é de Búzios, você põe um 21 na frente, tá bom? Liga pra gente, combina, né? A gente monta uma agenda pra você e te atendemos em domicílio, Búzios. Legal, né? Então é isso, olha. Kia Sportage. Desbloqueio do vídeo em movimento, TV digital, espelhamento, nós temos tudo. Tá, Fábio? Eu quero ver televisão no meu Kia Sportage. Eu quero desbloquear o DVD. Você liga pra gente, a gente faz pra você. Atendemos também em domicílio, tá? Nós ficamos na Barra da Tijuca e atendemos também em domicílio. Tá bom? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, liga pra gente. Tá bom? Olha, um abraço. Fica com Deus. Tudo de bom. Tô te esperando. Tchau, tchau.